Olá, queridos amigos, o meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Nesta oportunidade, eu gostaria de apresentar para vocês este livretinho. É a Bíblia um livro confiável? Trata-se de um material sumamente evangelístico, tá? Você vai estar lidando com pessoas que, na verdade, talvez nem acreditam na Bíblia. E aí, através desse material, nós apresentamos seis pontos extra-bíblico que comprovam a veracidade da Bíblia sagrada. Bom, inicialmente fizemos uma introdução falando sobre a Bíblia, sobre os seus autores, sobre o período em que a Bíblia foi escrita. Falamos sobre a divisão literária da Bíblia. A Bíblia é dividida em seis categorias, livros históricos, poéticos, proféticos, biográficos. As epístolas paulinas e as epístolas gerais. Essa é uma divisão geral da Bíblia. E depois passamos a apresentar seis pontos que comprovam a veracidade da Bíblia. Tudo bem que talvez uma pessoa cética vai rejeitar, repudiando o material. Mas, se for uma pessoa sincera, ela vai ter que concluir que a Bíblia sagrada é realmente um livro inspirado. Não de origem humana, mas sim de origem divina. O primeiro ponto que sustenta a veracidade da Bíblia é a arqueologia. E nós temos várias descobertas arqueológicas que comprovam a veracidade da Bíblia. Por exemplo, a famosa Pedra Moabita. No livrinho tem até a imagem da Pedra Moabita. Depois temos o tijolo de Nabucodonosor. Na verdade, esse tijolo tem uma pequena inscrição. Sabem de quê? Do início do capítulo 4 de Daniel. O tijolo de Nabucodonosor. Temos as cartas Laquis. Partes também do livro de Isaías. Entre muitos outros elementos. Por exemplo, o cilindro de Ciro. Existe uma parte das escrituras registradas nesse artefato. Rolos do Mar Morto. Bom, enfim. E muitas outras descobertas arqueológicas que comprovam a veracidade da Bíblia sagrada. O segundo ponto é a ciência. A ciência comprova a veracidade da Bíblia. Por exemplo, a astronomia. Existem descobertas astronômicas atuais que, na verdade, não são descobertas. Porque há dois mil anos, três mil anos atrás, a Bíblia já mencionava tais descobertas. E aqui nós vamos citar nomes, Galileu, Galilei, entre outras pessoas importantes que fizeram descobertas que, na verdade, estavam em harmonia com a Bíblia sagrada. A medicina. Vocês já ouviram falar que o oitavo dia foi comprovado pela ciência ser o dia ideal para a circuncisão? O famoso cirurgião, o doutor S.L. Millen, disse Pela maior produção de vitamina K e de protrombina, o dia perfeito para se realizar a circuncisão é o oitavo dia. Ele escreveu em um livro, Nenhuma dessas doenças, página 209, publicado em 86. E a Bíblia, em Levítico 12, verso 3, já mencionava mais de quatro mil anos antes que, na verdade, o dia perfeito para a circuncisão era o oitavo dia. A Bíblia e a nutrição, a nutrição comprova também. Por exemplo, hoje nós sabemos que a carne de porco é um alimento impróprio para o nosso corpo. Não só pelo alto teor de gordura, entre outros elementos nocivos para o nosso corpo, mas também por ele ter um verme chamado triquinose, que é altamente nocivo para o nosso corpo. O terceiro ponto seriam as profecias cumpridas. A história apresenta muitas profecias que se cumpriram, exatamente como a predição bíblica. Por exemplo, a destruição da queda de Babilônia havia sido prenunciado pelos profetas e também foi um fato histórico, entre muitas outras profecias mencionadas na Bíblia. O quarto ponto, a unidade coesiva. A Bíblia foi escrita num espaço de aproximadamente 1.500 anos e em nenhum aspecto escriturístico nós vamos encontrar desarmonia. Paulo escreveu no final do cânon bíblico e o apóstolo João, na verdade, foi o último que escreveu materiais que iriam fechar o cânon bíblico. Em contraste com Moisés, que foi o primeiro, mas ambos escreveram em perfeita harmonia. Então a unidade coesiva da Bíblia é uma prova de sua autenticidade. O quinto ponto, a preservação das escrituras. Como alguém pode explicar um livro que sofreu tantas agressões ao longo de tantos anos, de tantos séculos e perseverou até os dias de hoje? Muitas pessoas batalharam para banir as escrituras do planeta, porém nunca conseguiram. Ela permanece intacta até os dias de hoje, sem ter sofrido nenhuma alteração. E o sexto ponto, e eu acredito que seria talvez um dos mais importantes, seriam as vidas transformadas. Nenhum outro meio é mais eficiente de transformar a vida das pessoas do que a Bíblia Sagrada. Eu posso utilizar o meu próprio exemplo. Eu tinha uma vida reprovável, mas depois que eu tive contato com as escrituras, dia a dia foi se operando mudanças em coisas que eram necessárias serem transformadas na minha vida. O alcoólatra deixa de ser alcoólatra. O viciado em tabaco deixa de ser viciado em tabaco. E até mesmo o homossexual deixa de ser homossexual. Então não existe nada que tenha mais poder para transformar a vida de uma pessoa do que a Bíblia Sagrada. Então não perca a oportunidade. Faça já o seu pedido e reserve para você esse livreto. É a Bíblia um livro confiável? E assim você vai estar auxiliando muitas pessoas que talvez estejam nutrindo desconfiança nas escrituras sagradas. Então não perca mais tempo. Ajude-nos a mostrar para o mundo que a Bíblia é um livro confiável. A Bíblia